Fala meus queridos, tranquilidade, seguinte, tô passando rapidão aqui só pra explicar pra vocês que o vídeo não é clickbait, tá? Bom, como vocês podem ver, no time contrário, temos o Manuque lá do outro lado, e ele tá utilizando a medalha de quem já pegou pelo menos uma vez Top 100 no jogo. Pra quem não sabe, essa medalha significa isso, tá? Quando você atinge o Top 100 dentro do jogo, você desbloqueia essa medalha aí pra tá equipando. Então, é sobre isso o vídeo, fechou rapaziada? Então, ele já pegou Top 100 pelo menos alguma vez, alguma temporada aí, e é por isso que o título do vídeo é esse, tá? Então, não confundam achando que é clickbait, show? Então, deixa o like, compartilha aí, se inscreve, vá pro caralho, fica o vídeo. Para de insistir, chega de se iludir, o que cê tá passando, eu já passei e eu sobrevivi, se ele não te quer superar. Se ele não te quer superar, ele tá fazendo de tapete o seu coração, promete pra mim que dessa vez você vai falar não. Sobe, praga, sobe, FPS. Caralho, velho. Que porra é essa, mano? FPS 130. Skate. Ah. Ah. Vamos lá! Inscreva-se! FIRE IN THE HOLE! Oh, oh, oh! Come on! FIRE IN THE HOLE! FIRE IN THE HOLE! SCOKEN BOMB! DOOR FRONT FRONT! FIRE IN THE HOLE! SCOKEN BOMB! SCOKEN BOMB! FIRE IN THE HOLE! SCOKEN BOMB! Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.